Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês uma misturinha com dois produtos muito, 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 muito bom que vai ajudar a recuperar o seu cabelo, dando volume, maciez e também fazendo com aquela queda chata de cabelo, seja definitivamente a cabada eliminada com essa misturinha que você vai estar aplicando. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos meninas e meninos, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza, se vocês gostam de dicas assim, gostam de dicas de cabelo, então já deixa aqui o seu gostei, compartilha, se inscreva e deixa sua sugestão de vídeo, então vamos lá a mais uma dica. Bom gente, então aqui é só apenas esses dois produtinhos que você vai precisar. Já ouviu falar dessa marca Golta Dourada? Esse tônico aqui, gente, que é um fortalecedor, fortalecedor de cabelos, tá gente, que contém alho. Meninas, ele é muito bom, ele acelera o crescimento, fortalecimento e dá volume. E esse aqui é o Gol de Reconstrutor, gente, que também contém queratina e vai ajudar aí no fortalecimento, crescimento, dando brilho, maciez. Gente, essa dica é muito boa. Olha só, então é bem simples, você vai pegar algumas gotinhas da queratina, eu coloquei aqui aproximadamente umas 10 espirradinhas, que dá aproximadamente menos que uma colher da queratina. E a mesma quantidade da Golta Dourada, que é essa amarelinha aqui, gente, que também é excelente. Mistura tudo e você vai aplicar em todo couro cabeludo, fazendo uma massagem e você vai deixar agir por 30 minutos. Tem que ser repetida duas vezes durante a semana, tá? E depois você lava bem o cabelo. Faça, gente, duas vezes na semana. Com 15 dias você notará grandes diferenças nos seus cabelos. Gostou dessa dica? Então já deixa seu gostei, compartilha e comentem aqui se vocês querem mais dicas como essa para o crescimento, fortalecimento e parar a queda do seu cabelo. Fiquem todas com Deus, meninos e meninos, e até a próxima dica. Tchau, tchau! E aí